Gente, vá até o nosso canal no YouTube, Enem por Matheus Prado. Dá uma curtida lá, associe-se, assim você vai ter todas as informações a respeito do Enem. Questão, mais uma vez, de função no primeiro grau. Um administrador de campo de futebol deseja recobri-lo com um tipo de grama que, em condições normais, cresce de acordo com o gráfico a seguir. Então, ele tem um gráfico aí, ele diz que eu preciso ter o campo pronto no dia 11 de junho de 2012 e tem que ter a altura de 7 centímetros. Então, vamos lá. Olhando o gráfico que eu peguei aqui, eu só peguei a parte que me interessa, tá joia? Que é o quê? Onde eu vou ter o crescimento de 7 centímetros. Peguei dois pontos aqui, ponto A, em que o X vai valer 2 e o Y vai valer quanto? 5. X igual a 2, Y igual a 5. Peguei o ponto B, onde meu X vai valer 5 e meu Y vai valer quanto? 11. X igual a 5, Y é 11. Como é uma reta, uma função no primeiro grau. Função no primeiro grau, Y igual a AX mais B, A. Ó, gente, o A vale quanto? 2 em X, 5 em Y. Substituir, ó, 5 no lugar do Y, tá? E o X, 2, tá? 2A mais B igual a 5. Peguei o ponto B, X igual a 5, Y igual a 11. Ó, o X igual a 5 e o Y igual a 11. Fiz 5A mais B igual a 11. Resolvendo esse sistema, usando essas duas equações, eu achei que o Y é igual a 2X mais 1. Gente, o X é o tempo em semanas. O Y é o comprimento. Como ele quer um comprimento, uma altura de 7 centímetros, então o Y vai valer 7, tá bom? Então eu vou colocar no lugar do Y igual a 7. Passei o 1 pra lá, 2X igual a 7 menos 1. E dá quanto? 6. O 2 eu passei dividindo, então o X vai ser o quê? 3 semanas ou 21 dias. Portanto, voltando 21 dias do dia 11 de junho, certo? Nós vamos ter o dia 21 de maio. Gente, pra ir www.guienem.org.br Dá uma curtida naquela página lá. Visite-nos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho